O que me faz acordar todo dia, assim, juro, é o... é lembrar das carinhas, porque quando acaba a peça, assim, as carinhas estão... as pessoas saem muito felizes, sabe? É uma injeção de vida e é uma hora e quinze. Uma hora e quinze. É muito ágil a peça. Então, e eu conto uma história inteira, né? Então o que faz você se alimentar como artista é você tocar o coração das pessoas e tocar, assim, promovendo uma felicidade, né?